Oi, meu Deus! Mostra não, professora do PG de comer. Vixe, come não ela, viu? Não mostra não de comer ela. É fome não, ela poxa. Come não ela, só se amostra. Olha aí, ó. Fala aí, irmão. Tá uma delícia aqui, né? É? Eu não posso perder essa fé. É, claro, né? Feito pela esposa. Ei, fala mais mãos e lembra de nada. Olha aí, irmã, você tem que fazer a sopa, mesmo assim, a delícia de sopa dela. É verdade. Olha a blogueirinha aí, ó. Comendo um cusazinho, né? Olha a outra blogueira, essa blogueira é Jesus, viu? Pense. É isso aí. Oi, irmã. É nóis, né? Oi, irmã. Eu ia sentar, mas você... A senhora me avisou. Eu ia sentar no copo. Eu ia sentar no copo. Eu ia sentar assim. É ela. Oi, irmã. É nóis. É nóis. E depois? É nóis, nós de novo. Aí. Eu ia sentado no copo.